Chega junto que eu vou lançar a braba preferido do presidente Rodolfo Landim, Tite diz sim ao Flamengo e avançam as tratativas para que seja o substituto de Sampaoli, craque da seleção brasileira. No entanto, pode melar vinda do treinador que está livre no mercado, veterano e um dos símbolos da atual geração deve iniciar período de reestruturação e reformulação do elenco. E jogadores que curtem um dia de folga após fracasso na Copa do Brasil irão receber 9 milhões pelo vice-campeonato da competição. Te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista ao vídeo até o final. E hoje não houve atividade no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, já que jogadores e funcionários do clube receberam um dia de folga após a malfadada decisão da Copa do Brasil. Flamengo que perdeu a partida de ida no Maracanã e ontem, com o empate em 1x1 com o São Paulo, o rubro negro terminou como vice-campeão da competição, recebendo, portanto, a premiação de 30 milhões de reais. Num acordo prévio, já do início do ano, já estava definido que, caso obtivesse uma situação de igualar ou então superar a meta orçamentária, ou seja, de chegar pelo menos à semifinal da Copa do Brasil, que os jogadores receberiam o equivalente a 30% da premiação que seria destinada pela Confederação Brasileira de Futebol ao clube. Ou seja, Flamengo recebendo 30 milhões, os jogadores, mesmo tendo fracassado na decisão diante do São Paulo, terão garantidos a serem repartidos de maneira proporcional à atuação de cada um durante a Copa do Brasil, nada menos que 9 milhões de reais. Lógico que esse dia de folga já estava definido, mesmo que o Flamengo fosse campeão ou não. E, a partir de amanhã, acontece a reapresentação no Centro de Treinamento Jorge Elal, para que a equipe comece a preparação, agora focando exclusivamente no Campeonato Brasileiro. A única competição que restou para o Flamengo das sete, que a equipe disputou ao longo de 2023 e fracassou em todas elas. O Flamengo precisa se recuperar no Brasileirão, porque atualmente é sétimo colocado, está fora sequer da zona de classificação para a pré-libertadores do ano que vem. Ainda não se sabe sobre o comando de quem. O Flamengo estará diante do Bahia na partida deste sábado, no Maracanã, já que o Flamengo iniciou um processo para demitir o técnico Jorge Sampaoli, e também a sua equipe técnica, e não pretende colocar um interino, como, por exemplo, o técnico Mário Jorge, do Sub-20, que conquistou recentemente o Brasileirão da categoria, em cima do Palmeiras. Inclusive, vamos falar aqui a respeito de como está essa negociação para o substituto do Sampaoli. O Flamengo quer resolver essa situação, inclusive, antes mesmo do desligamento do Sampaoli. Agora, imagina o constrangimento, mesmo depois de tudo que foi dito, de tudo que foi feito na final da Copa do Brasil, se o Sampaoli ainda estiver à beira do gramado, nesse sábado. Olha, será um atestado de incompetência gigantesco. Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E o Flamengo, que nesse trabalho de reformulação da comissão técnica, isso também vai definir a reformulação do elenco. Afinal de contas, independente ou não de o novo treinador assumir de maneira imediata, o Flamengo quer que esse treinador assuma de maneira imediata. Se não, por conta própria, mas que indique, por exemplo, o interino para fazer esse trabalho de transição. Durante o qual, nos últimos três meses do ano, seria feita uma avaliação do elenco e até iniciado um processo de reformulação, como, por exemplo, a identificação de setores que são carentes e que o Flamengo vai buscar no mercado, reposições e reforços, e jogadores que não estariam, vamos dizer assim, na mira, não estariam nos planos dessa nova comissão técnica e que seriam dispensados. Principalmente jogadores cujo contrato se encerra no fim do ano, que é o caso do Bruno Henrique, é o caso do Everton Ribeiro e também do Rodrigo Caio. O Davi Luiz também tem contrato ao fim do ano, embora tenha já alcançado a cláusula para que ele possa ampliar em mais uma temporada o seu vínculo com o rubro negro, ou seja, até dezembro do ano que vem. Pelo menos, pelo que se falava anteriormente, a Copa do Brasil, a decisão da Copa do Brasil, Bruno Henrique e Everton Ribeiro valiam parte dos planos para 2024. E o Flamengo iria, logo depois da competição, agilizar as conversas com seus respectivos representantes para que essa renovação acontecesse. Mas, logicamente, que depois desse turbilhão que aconteceu, essa verdadeira bomba que caiu no Flamengo após mais um vexame, mais um fracasso, mais uma humilhação a que a torcida fosse metida, não está descartada que essa situação seja revista, até mesmo sendo definido quem será o próximo técnico rubro negro. Mas quero saber a sua opinião a respeito. Então, quem você mandaria embora? Por exemplo, o Rodrigo Caio, ele inclusive tomou a palavra no vestiário do Flamengo após a perda da Copa do Brasil e ele lamentou bastante o que ele considerava que era a sua última oportunidade de vencer uma final com um manto sagrado. Ele já considera que está em seus últimos momentos do Flamengo, em suas últimas partidas, aí tem 14 rodadas ainda para realizar pelo Flamengo, mas foi um jogador alijado pela comissão técnica e eu acho que isso foi uma crueldade, porque o Rodrigo Caio nem sequer teve oportunidade de tentar mostrar se ele ainda pode ser útil ou não ao Flamengo. Ele que teve muitos problemas físicos e clínicos nas últimas três temporadas, mas, pelo menos pelo que me garantiram internamente, nesse semestre ele não teve problema nenhum, né? E poderia ter sido utilizado, não foi, por decisão técnica, por escolha do Jorge Sampaoli. Mas quero saber a sua opinião, deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, o 6 de 6, que é parceiro aqui do canal, Acredita Invest, valoriza o nosso conteúdo, é um site de palpites no qual você não paga nada para participar e pode concorrer a prêmios incríveis, é inteiramente grátis. Vá ao comentário fixado, clique no link da promoção e se inscreva. O processo é rápido e completamente seguro. Uma vez inscrito ou inscrita, você estará apto ou apta a colocar o seu palpite em cada um dos seis jogos selecionados por rodada. Essa nova rodada já está liberada. Cavou os seis jogos, você pode ganhar até 250 mil. Isso mesmo. E se ninguém acertar os seis placares, quem fizer mais pontos na rodada, leva 10 mil. Você não vai perder essa, né? Então vá ao comentário fixado, clique no link da promoção, se inscreva e já deixe os seus palpites no 6 de 6, dá aquela moral esperta para o 6 de 6, que é parceira, que você que gosta dos nossos conteúdos. E o Flamengo, que até nessa questão, né? Já definiu quem será o seu alvo logo depois de uma reunião que aconteceu na semana passada, em que a cúpula do futebol definiu que não iria prosseguir com o técnico Jorge Sampaoli. A princípio, ele não permaneceria para 2024. Mas, após a perda da Copa do Brasil, isso aumentou ainda mais a possibilidade de abreviar o seu período no Flamengo. E nos próximos dias, inclusive, deve haver uma definição. Já há uma negociação para a rescisão de contrato do treinador e de sua equipe técnica. E de que maneira haverá o pagamento dessa rescisão. E logo depois dessa decisão, o Flamengo, portanto, tentou chegar a um nome de consenso. E esse nome de consenso é Adenor Bach, o Tite, ex-técnico da seleção brasileira, e o nome preferido do presidente Rodolfo Landim. O regime é presidencialista, então o presidente é que escolhe. Foi ele que escolheu o Sampaoli e agora também vai escolher o seu substituto. A informação, inclusive, obtida pelos meus amigos do Globosportes.com, é de que já houve contatos, já houve conversas preliminares, e dentro dessas conversas preliminares já houve um acordo. Ou seja, o Flamengo quer a contratação do Tite, e o Tite não descarta a possibilidade de voltar a atuar no futebol brasileiro, embora tenha como prioridade a Europa. Um grande clube europeu com uma grande seleção, só que o convite ainda não apareceu. Alguns clubes chegaram a formalizar propostas, mas nenhuma delas agradou ao treinador. E o Flamengo que tem um trunfo dentro de sua equipe técnica e da sua família. Trata-se de Matheus Bach, que é filho e auxiliar de Tite, trabalhou com ele na seleção brasileira. E com isso, a família literalmente se mudou de Malicuia para o Rio de Janeiro. Hoje, Matheus pensa em fincar território na Cidade Maravilhosa, não pensa em deixar o Rio. E dessa forma, a melhor maneira seria, logicamente, comandar uma equipe aqui da cidade. Ou seja, o Flamengo cairia como uma luva. O próprio profissional, ao ser interpelado nas ruas sobre essa possibilidade, ele não esconde, vamos dizer assim, um entusiasmo com essa situação envolvendo trabalhar no rubro negro. Embora tenha sempre deixado muito bem claro que o Flamengo ainda tem um profissional no cargo que a gente sabe que é denicionário, ou seja, as conversas só vão avançar a partir do momento em que o Flamengo já estiver destituído o Sampaoli do cargo. Lembrando que também a diretoria só pretende formalizar a saída do Sampaoli quando já tiver definido o seu substituto, que seria o Tite. Mas a situação é essa. Lembrando que o Flamengo quer uma solução imediata, ou seja, gostaria que o treinador assumisse imediatamente, mas isso pode não acontecer pessoalmente. Por exemplo, o Tite pode acertar com o Flamengo e deixar o seu filho auxiliar, o Matheus, comandar a equipe durante essas últimas partidas pelo Brasileirão. Inclusive, trocando informações com o seu filho auxiliar no que diz respeito à reformulação do elenco e até mesmo à reestruturação do departamento de futebol. E a partir, efetivamente, depois das férias, a partir do período de pré-temporada, Tite, portanto, em janeiro do ano que vem, assumindo o Flamengo para preparar a equipe para as competições de 2024. E você, o que acha desse planejamento? Você concorda? Concorda com a contratação do Tite? Deixe abaixo o seu comentário. Agora, uma coisa pode impedir que isso aconteça. Uma coisa não. Uma pessoa. Trata-se de Neymar, que tem uma relação de amizade muito estreita com o treinador com quem ele trabalhou na seleção brasileira até dezembro do ano passado, na disputa da Copa do Mundo do Catar. Atualmente, no Al-Elau, da regra saudita, inclusive, a imprensa saudita, que já tem destacado há algumas semanas que há um ruído envolvendo a maior contratação do clube saudita e o técnico Jorge Jesus, que foi contratado para esta temporada e teria havido um desentendimento envolvendo os dois profissionais na última rodada da Liga dos Campeões da Ásia. O que teria, inclusive, gerado um ambiente bastante tenso dentro do Al-Elau. O Neymar, que estaria fazendo lobby interno, inclusive, para a ida do Tite para o Al-Elau. E isso acontecendo, logicamente, com hoje o investimento altíssimo que tem sido feito pelos clubes sauditas, pode ser feita uma proposta tida como irrecusável para o Tite, que já chegou a recusar uma proposta do país, inclusive, para a seleção da Arábia Saudita, né? Então, existe sim essa possibilidade. Mas aí os torcedores vão perguntar, olha só, vamos matar dois coelhos com uma só cajadada, vamos pedir, aqueles que não querem o Tite, né? Que o Tite venha para o Flamengo e ainda vamos liberar o Jorge Jesus. Só que eu vou deixar muito bem claro. A possibilidade de JJ ser contratado pelo Flamengo, hoje, com o Landim no comando, é zero. Mesmo que ele esteja livre no mercado. Mesmo que, pela pressão exercida pelo Neymar, o treinador, por exemplo, seja destituído, seja demitido do Al-Elau. Embora seja aí o sonho, talvez, de três entre quatro torcedores do Mengão. Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando Paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.